Música Pronto Música Pronto Eita mano, esqueci, eu tinha que configurar nossa pronto configurado esquecer de ser pequeno detalhe também com mais um trecho de gelo carlos juro que eu não queria mais pegar esses trechos de gelo fazer o que nós vamos nessa e eu tô falando que esse tempo sem jogar que eu já não tô sabendo mas mexer mais nada cara eu tava olhando aqui pelo centro do lado esquerdo pensando que era a parada do rb a nossa é porque eu lembro que o caminhão do vídeo passado o rb de carro do lado esquerdo descobri passei agora só esse trecho de neve para trás da viagem para fazer o que bom se ficar muito longo eu tive igual dos dias passados vou dividir aí né cara eu geralmente vocês sabem faço viagem completa mas nesse mapa aqui tem trechos como esse que é impossível se não ficar um fim de uma hora e meia uma hora e dez é muito grande cara para a galera assistindo é melhor dividir mesmo e espero que não crache também né que essas partes de neve tem uns trechos que crache o jogo teve alguém que me disse que se eu usasse teletransporte funcionava ou ele funcionou cara comigo não funcionou eu tentei também e crache do mesmo jeito por isso que eu comecei um perfil novo vamos embora episódio de vida louquice hoje e aí vai de quarta que eu me usei feio mano esses tars vocês bom tem gosto para tudo né cara eu acho feio vocês design horrível cara nossa que falou vambora o ventão descida e feio tem que diminuir mais uma isso que ele já está vindo O que valeu? Cara, tomara que não seja esses 300km assim, porque se for ferrou cara, nossa. Com certeza aqui vai ser a parte 2 do vídeo, então se você está assistindo aí, confere lá a parte 1 se você assistiu. Capotei, acabou a gasolina, nossa, foi uma loucura, cara. Com certeza se vir dessa parte aqui do vídeo vai ser a parte 2 da viagem. Eita, marcha errada. Vai de segunda. Pode me errar, vamos lá. Eu espero que a gasolina dê também né cara, só não faltar essa né, ficar sem gasolina de novo. Bom, uns 300km dá, mas assim, estrada de gelo eu não sei cara. Acho que o caminhão vai consumir mais combustível com motorzinho ainda. Então você vê a galera passa. Olha lá mano, que raiva a galera passando aí. O M1090 aqui não consegue nem manter o mínimo. O M1090 aqui não consegue nem manter o mínimo. Vai de quinta mesmo. Será que a gasolina é a traveler não sabe aannya da ervação,houette, mas assim mais fora do uso. Bomb personne, ela caminhou com artista, é um levantamento e nesse caos tem-se sisem que o Ponteiro já estava encerca measurements abriu para um avio mais de 12 de cada uma anos. Não vou deixar ninguém mais passar, eu sei do mal. E aí mano, você deu sorte que eu não tinha te visto no retrovisor, fazer igual o tio meu, enquanto tá dirigindo, fica acurrado quando os caras trampaçam. Olha lá, vem um... Pode danificar mano, a gente já não vai ganhar nada mesmo, o caminho é todo danificado... O 80 sobe, deixa eu dar uma olhada Nós temos aí 86 horas restantes Acho que não vamos chegar atrasado Não tem mais o que atrasado Aqui diz que a gente vai levar umas 4 horas e 20 mais ou menos Eita Não morra aqui não, cara Não, não, não Feio Primeira 1 não morra Bota a primeira, vambora Ufa Ainda bem que o caminhão não desceu Ufa, que sorte, cara Sorte mesmo que o caminhão não desceu Foi logo apagar ali Mas apagou porque o motor tá ruim mesmo Deixa a galera passar por enquanto Eita Ela vem chuva agora pra piorar Que ótimo Pra dar um pouquinho de emoção, né Essa paisagem feia, cara Nossa, tudo branquinho Minha moto Minha moto Eita Eita Bom pessoal A primeira vez A primeira vez A segunda parte Jurava que eu não ia pegar mais trecho de enchê-la assim Fazer Fazer o que? Se no próximo for assim Eu faço outro perfil aí E já adianto um pouquinho Essas áreas são horríveis Essas áreas são horríveis de dirigir, cara Não vale nem a pena E a gente já conhece E a gente ainda não fez O que é que é que seria? Não vale nem nada Para a gente Continua de umaidade No porte Não vale nem vale nem né M�iva M�iva Eu gosto dessa musiquinha, é legal, cara Vai te segurar mesmo Bom, e tem novo, o pessoal fica perguntando quais são as músicas que eu uso Mano, eu não sei o nome, cara Eu baixo tudo no canal da NCS É só vocês irem lá e fazer que nem eu, vocês escutam um por um Pra que vocês gostarem, vocês baixam, cara É simples Eu mesmo tenho a minha própria playlist aqui Tem várias músicas Que eu uso nos vídeos, cara Agora pra saber o nome Qual é cada um, é isso, não sei, cara É isso que nego não entendo Aí dá a achar ruim, velho Bom, mas eu já, no vídeo passado eu mostrei quais são as músicas que eu estou usando E hoje, se prestar atenção em algum trecho aí do vídeo Que eu mostrei a rádio Mas vocês deram um pause e olhar o nome das músicas Mas já fica de alerta aí Não me pergunto o nome das músicas aqui, eu não sei Não vou nem dar o trabalho de responder, beleza? Só relembrando aí E serve de avisar bem pro pessoal Ó, quando vocês verem Vocês dêem o recado aí Pode ser gente nova no canal e tal Mas... Vou fazer o quê? Ó o arco-íriso, ó Olhando aqui pelo meu retrovisor Ah, agora não dá pra ver Ah, dá, dá pra ver pela frente agora, ó Ó lá Cadê o ponto de ouro, mano? É... É, tá, ó... É, tá... De quinto não vai, vamos de quarto... Música Música Duran, hortaliças, pesado hein cara, vindo de 2 toneladas Olha que beleza Olha, tá acabando a chuva, menos pau Também acho que tá mais lento também, porque o caminho tá denificado já, né cara? Aí ó, quer queira quer não, prejudica o povo Bada 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 E aí lasqueira, marcha errada mas é de boas Já entrou? Então vai Olha o cenário ainda está carregando Ups Olha isso, parece que eu estou indo para um precipício Porque essa montanha, não dá para ver nada Olha o Iveco Raio, esse campeão sempre é da hora, não esse aqui Vamos ver se alguém vai entender a referência Bora mano Cara aí, primeira O caminhão morreu Morreu, apagou o fogo Tanto faz, depende da região Apagou Se lascou Ai 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 Caramba, estou mal longe Se fosse as fotos a gente já tinha chegado Mas que esse terreno a gente tem uma alpassa de 40 Se fosse o caminhãozinho mais forte, uma carga mais leve e ajuda Se fosse aquele caminhãozinho americano que vem aqui junto com o mapa Aí sim cara, a gente já tinha chegado Aí sim cara, a gente já tinha chegado Aí sim cara, a gente já tinha chegado Caminhãozinho bom Já estou com medo dessa rampa ali na frente Olha só Subi da cara, pô Subi da cara, pô Puts Oh, que lipezinha chata, mano Devo estar até fulho Nossa cara, paga essa curva, mano Poder ser, poder ir reto Só para atrapalhar, né Só para atrapalhar, né Deixa eu até abrir mais essa curva Aproveitar que não está vindo o carro É agora, pessoal É agora, pessoal É agora E morreu Vai, primeira Vai, primeira Que curvinho, hein cara, olha isso Ainda bem que o povo está respeitando Valeu, mano Deixa eu puxar mais pra cá Boa Vamos de segunda mesmo Ainda bem que o pessoal respeitou Que é aquele carrinho do começo do vídeo, cara Logo quando eu saí da empresa Não, cara Não morre, não Aqui, não Ei, lasqueira Puxa o freio de mão Calma, mano Ei, ferro Sobe, sobe Vai, 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 vai Ih, lasqueira Ah, agora vai Vai de primeira mesmo Ei, lasqueira Porra, Skoda Tá vendo que eu tô subindo, mano Poderia ter me esperado, né Eu tenho que abrir essa curva aqui Nossa, olha isso, mano Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vai de primeira mesmo Se eu trocar de marcha, vai pagar o fundo Que subida Eita, cara Uno morre, mano Ih, lasqueira Ah, velho, vou ter que usar o teletransporte Tá descendo o caminhão O caminhão tá engatado e tá com o freio de mão puxado Mesmo assim tá descendo Então vamos roubar, vai Ó, o caminhão tá descendo, cara Vamos ter que roubar, vai pra cá Ela apagou o fogo porque tá danificado, cara Aí não teve nem como, já não tá nem subindo Vamos ter que roubar aqui, infelizmente Ou felizmente, né, cara Pra mim é felizmente Que a gente ia demorar mó tempo pra subir aqui de primeira, hein A um quilômetro por hora Ainda bem que o tempo abriu agora Olha isso, cara Nossa, que estrada, hein Caminhoneiros do gelo Mais um episódio Ó, no terra recepção, ó Só quero ver essa descida, ó Vamos bater lá embaixo Aqui tá bom, aqui tá bom Eita, dando, ficou mais Tem uma curvinha marota ali Tomar cuidado com ela Combinar a caminhada da marcha, né Nossa, ferrou Reduz pra segurar o caminhão Cara, fizemos ele Derrapou um legal, ó O caminhão tá vindo sambando, cara Chegar lá vai ser demissão por justa causa Quando o dono receber o caminhão Tô nem aí, mano Tô nem aí O caminhão tava nem trocando marcha, cara Vocês viram que o da sétima pulou pra mão Câmbio travou Ó, já tô vendo árvores Vai melhorar Espero que melhore a estrada O caminhão tá acabando, mas acho que dá Vamos tossir aí Não, porque se acabar o combustível Eu encerro o vidro Porque não vai Vai ter nem como, mano Se eu for o bote chamar a oficina É capaz de Fazer igual no No começo da viagem Eu voltei pra cidade que eu tava, mano No caso, voltou uns 200km, cara Um bom atraso Imagina montar esse trecho todo Só esse trecho da neve já me desanei Deixa o cenário carregando aí Vocês viram como um map pesado Ah, velho Fui tentar fechar o cara Não, não, não Bora Asfalto Cadê você, mano Sai dessa neve Olha que contraste bonito, cara Olhando pra frente Tudo azulzinho Bonito o céu Olha o retrovisor, mano O pôr do sol Opa, asfalto Graças a Deus Finalmente Vem em mim, asfalto Vambora Sai desse gelo Finaliza essa viagem, cara Já tô cansado já E esse cara não vai passar não Aleluia, irmão Finalmente Vai lá, mano Agora eu deixo você passar, vai Moto 130 Agora é rápido, pessoal Rápido é triasmo, né, mano Se o motor tivesse bom, né Vermelhinho assim Pelo menos Pelo menos Vai poder andar mais Vem logo fevereiro Tô ansioso logo aí pra fevereiro, mano Pra jogar o American Truck Eu ainda não Eu ainda não comprei Acho que nem tem pré-venda na Steam Acho que não tem não Ainda Bom, se tiver eu não vi Como eu disse, né, mano O botão de viagem Tô todo desatualizado Ah, não tem problema, não É certeza que vai ter no canal Tô ansioso, mano Quero ver como é que ficou Como ficou a engine do jogo Se melhorou Ver como tá os novos caminhões agora Os caminhões americanos aí Quer ver que jogou com modos, né, mano Agora já dá com os caminhões Desenvolvido pela própria produtora do jogo Óbvio que é melhor do que em mods, né, cara E eu quero explorar o mapa, mano Tô ansioso também E também pra quando a galera começar a fazer os mods, né, mano Os mods de carga Provavelmente devem fazer com o tempo Em mods de mapa De caminhões também Igual aqui no Aerotruck Igual foi no GTA V também, né, mano Demorou um pouquinho Mas o pessoal começou a fazer mod Demorou que descobriram Pronto, tudo certo Sempre assim, né, cara Uma das vantagens do PC Opa Lá por aqui Pula, pula Ei, hehe, você está ficando sem combustível Ah, tá, tá tranquilo 78 km Tem uma área de descanso ali Ou é um posto Mas eu não vou parar É um posto Vamos parar, mano 78 km Eu vou confiar que vai dar Ehehe, bração, hein O caminhão já está tudo danificado Eu vou estar passando devagarzinho ali Nada, mano Sou trouxa Vamos embora Ó O caminhão já está todo ferrado Eita, caralho Não, não Ferrou Já era, pessoal Putz, que canção Ela escrota, velho Pô, não tinha tempo de frear, cara Ela estava aberta Foi só eu pegar essa descida Que ela baixou É pra me ferrar mesmo, né, cara Ih, eu acho que eu vou ficar sem combustível mesmo Bom, 50 km Eu estou confiando que dá pra chegar lá, ó Pelo velocímetro digital Pelo GPS aqui Digital 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 Sei lá, esse GPS aqui, ó A gente já entrou na reserva Mas olhando aqui pelo computador de bordo do caminhão Dá pra ver que a barrinha está Está meia grande, hein, cara Eu acho que dá pra terminar Vamos torcer 39 km Só faltava essa, né, mano Acabava com a besteira de novo Vamos lá, Invecu Invecuzão Vocês gostam de um Invecuzão? Acho que a galera gosta, hein, de um Invecuzão aí, né Olha o cavalo Sai daí, cavalo Eita, velho Tem um bicho ali Uma raposinha quase quatro pélagos 21 km Olha, tem uma oficina Vou nem parar pra consertar Pra quê? Já estamos chegando Olha a neve de novo, cara Não vindo neve na pista Está tranquilo Viagem da vida louquíssima Putz Essa viagem é pro nego do chororô E ficar de mimimi, mano Nossa, cara Você é barbeiro Tá, tá Chega Eu fico desesperada Vamos ver Se vai aparecer alguma Chega Aleluia, irmão Vou nem estacionar Vou pular a viagem E eu acho que a gente não vai ganhar nada Vai ser tudo pra cobrir os prejuízos Boa, pular Tolerável, cara Nossa, perdemos mó grana, hein Até que ainda ganhamos bem Quatro mil Bom, pessoal Mas vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado aí Já deixa aí o seu like Adicione os favoritos Compartilhe o vídeo Até o próximo Falou É nóis Tchau